Olá amados, graça e paz seja multiplicada em sua vida, em nome de Jesus, estamos aqui no nosso primeiro culto online, eu sei que você vai ser abençoado com a palavra que o Senhor nos deu, fica ligado, continua andando em fé, tome os cuidados que toda a orientação de lavar as mãos, passar álcool gel, essa é a prudência e não é contra a fé, amém? Mas eu creio que você vai ser abençoado com a palavra que o Senhor nos deu para compartilhar com você, fica ligado, fica na fé, se liga nas coisas do Senhor, melhor do que se ligar nas coisas do mundo, amém? Eu quero compartilhar com você o que está no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim, vocês são sal da terra, se o sal perde o poder, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. sabe, eu creio que você tem um prazer de se alimentar como eu, o sal é uma bênção, o sal ele ajuda a dar gosto ao alimento, ele tempera, ele prepara, mas sabe que o sal, ele tem o seu efeito e o sal tem que ser na medida certa, eu não sei se já aconteceu com você, de estar comendo uma comida e quando você põe aquela primeira garfada na boca, está salgada ao extremo, não é bom, ou também uma comida sem sal, eu não sei se você já teve essa experiência, é muito sem graça, por isso que a Bíblia nos diz que nós somos o sal, agora o sal, além de dar o gosto e dar o tempero, e nós como crentes, nós vamos dar o gosto, nós que vamos temperar aquilo que está ao nosso redor, o sal tem um outro efeito que é a preservação, você já deve ter comido carne de sol, ela é salgada, ela é preparada e por causa do sal, ela é preservada, se a carne não for preparada no sal e for deixada exposta, ela apodrece, do mesmo jeito as coisas que estão ao nosso redor, porque nós somos o sal da terra e como nós vamos ler mais para frente, também a luz do mundo, nós não podemos ser insípidos, ou sem gosto, ou sem graça, os filhos de Deus, os servos de Deus, aqueles que são da palavra da fé, são aqueles que vão ajudar a preservar, pela fé, pela palavra, pela atitude, as pessoas que estão ao nosso redor, talvez tenham ao seu redor pessoas que estão preocupadas, até desesperadas com toda a situação, mas você vai dar o tempero certo, na medida certa, você vai dizer, olha a palavra de Deus é a saúde para o nosso corpo, como está lá em provérbios 4, a partir do verso 20 até o versículo 22, ele diz para nós, não nos afastamos da palavra, porque ela é saúde, a palavra de Deus é que nos mantém conectados com o Pai, mas sabendo que temos proteção ao nosso redor, você conhece a palavra que diz, que mil caiam ao nosso lado, 10 mil a nossa direita, e nós não seremos atingidos, é você, é o sal, que vai tratar estas coisas, estas pessoas, e estas falatórias, esses falatórias que estão acontecendo por aí, você vai trazer uma palavra de equilíbrio, você vai trazer uma palavra de fé, tirando as pessoas da confusão, do engano e do desespero, mas se nós, como servos de Deus, conhecedores da palavra, não falarmos o que a palavra diz, é como está escrito, seremos sem sal, sem gosto, sem propósito, e se o sal, como diz aqui na palavra, perder o seu efeito, é jogado fora, e Deus não nos chamou para sermos lançados fora, Deus nos chamou para sermos o sal da terra, no versículo 14 aqui de Mateus 5 diz, vocês são a luz do mundo, impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, não faz sentido acender uma lâmpada e colocá-la sobre um cesto, pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos que estão na casa, você é essa luz, você não foi chamado por Deus e tratado por Deus, na sua palavra, instruído por Deus, para ficar apagado, para ficar quase sem luz, você é luz no meio dessa escuridão, no meio desse desespero, você vai dizer, a palavra de Deus diz, temos confiança em Deus, porque Ele que nos guarda, Jesus já levou sobre Ele, toda a dor e enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados, você é luz e tem essa palavra, para levar para as pessoas que estão em nosso lugar, que estão ao nosso redor, você é luz, você tem que brilhar, você tem que iluminar o caminho daqueles que estão na escuridão, e pode ser algumas pessoas da sua casa, da sua família, e até você mesmo, não esqueça que quando uma luz ilumina, ela mesmo se torna iluminada, ela também recebe daquela claridade, nós mesmos precisamos nos fortalecer nesses dias pela palavra, para lembrarmos do que a palavra de Deus diz, não somos como eu disse no início, contrário a todo cuidado e toda prudência, mas nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé, não pelas preocupações, não andando em ansiedade, falando, quando Jesus fala que as pessoas estavam andando ansiosas, Ele disse, por que vocês andam ansiosos? Falando, o que vamos comer, o que vamos vestir, mas será que essa enfermidade, será que essa gripe? Queridos, é falando que nós manifestamos, a fé ou a incredulidade, ou a ansiedade, então fale a palavra, para manifestar a fé, sabe que um pouco de fé, um pouco de sal, tem um grande impacto, você pode pensar, não, mas a minha fé não é tão grande, como algumas das pessoas, os pregadores, queridos, a fé que você tem, é suficiente, porque Deus deu a cada um de nós uma medida de fé, essa medida de fé que você tem, é suficiente, para transformar o seu redor, para transformar a sua casa, em nome de Jesus. Uma outra coisa, nós muitas vezes avaliamos quanta energia temos gastado para fazer as coisas, mas queridos, muitas vezes gastamos tanta energia, andando em redor, andando para lá e para cá, assistindo o jornal, ai, na internet, mas queridos, o que importa não é a energia que é gasta, mas quanto de resultado essa energia está produzindo, quanto de resultado, ficar assistindo todas as informações que estão aí no mundo sobre esse vírus, sobre essa pandemia, quanto de resultado tem trazido na sua vida e na sua casa? Mas eu tenho certeza, se você gastar sua energia na palavra, em oração, em fé, o resultado que vai ser produzido, é paz, é calma, é tranquilidade, é confiança. E eu ainda quero abençoar você com um texto que está em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7, diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é, ele te diz, como bebe, come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Como está a sua alma? Como está a sua fé? A sua alma, o seu pensamento, os seus sentimentos estão no medo, na ansiedade ou estão na palavra? Porque se você se imaginar que vai pegar uma doença, uma enfermidade, ela já está tomando ação na tua vida. A fé, ela não ignora a realidade, ela só rejeita que a realidade vai se tornar a nossa vida. Nós não negamos a existência do vírus, como bem disse nosso apóstolo Guto, mas nós negamos que ela vai dominar a nossa vida, porque nós cremos que temos uma proteção no Senhor. Mais um texto, eu queria te abençoar e eu vou encerrar com ele. Colossenses, capítulo 1, no versículo 9, diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Note que o apóstolo Paulo estava falando, conhecimento da vontade do Senhor. Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, precisamos conhecer a palavra do Senhor, que nos trouxe paz, alegria, saúde, que nos libertou de toda maldição. Mas também precisamos ter a sabedoria, a sabedoria que vem pela inteligência de saber os cuidados que temos que ter. E eu confio em você, que tem a palavra, que vai viver pela palavra. Viver pela fé é o nosso caminho, é o caminho de paz e alegria e de segurança. Deus continue te fortalecendo, te abençoando, em nome de Jesus. Você sabe, a igreja não está oferando, ela está fechada, mas você vai receber informações aqui no vídeo, de como você pode nos contactar, você pode falar com a secretaria da igreja, você pode ter uma assistência. Nós estamos disponíveis para continuar te ajudando, não só na palavra, na fé, mas também em uma visita, em alguma coisa que você estiver precisando, que estiver ao nosso alcance. Amamos vocês, temos certeza que o Senhor é conosco, por isso andamos em paz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, amados, tudo bem? Diferente, mas como o pastor falou, temos que fazer o culto como tem que ser feito. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Você já deve ter de cor esse texto, que diz assim, Amados, o que a palavra diz literalmente é que você vai devolver ao Senhor e honrar ao Senhor com tudo aquilo que você ganhou. Não é com o que você tem expectativa de ganhar ou com o que você gostaria de ganhar. Nós sabemos que há um tempo agora sobre a terra, não somente sobre São Paulo, sobre a Lapa, mas sobre o mundo, onde muitos ganhos têm sido diminuídos. Mas o Senhor, ele jamais vai requerer de você algo que ele já não tenha te dado. Mas quando ele te dá, você devolve em forma de honra. E ele cumpre a palavra dele, porque ele vela pelo cumprimento da palavra dele. Onde ele promete que se encherão, mesmo nesse tempo de falta, de escassez, aqueles que têm essa prática, esse zelo, essa segurança de honrar ao Senhor com os seus bens, terão os seus celeiros transbordados e os seus lagares cheios de alegria. Então nós vamos continuar honrando ao Senhor, nós continuaremos mantendo a casa do Senhor, que todos sabem, ela necessita e somos nós que mantemos a casa do Senhor. Aqui no vídeo, você vai ter a forma da contribuição, amém? Como o pastor falou, se você tiver alguma dificuldade, ligue para a Ana Paula, ligue para alguém da igreja, os ministros, os pastores, alguém que você conheça da igreja, para te ajudar nessa transferência bancária, ou para combinar alguma outra forma, mas não deixe de cumprir esse mandamento e essa bênção nas nossas vidas, de honrar ao Senhor com os nossos bens, aquilo que tem chegado à nossa mão, não deixando também de ofertar generosamente para termos o cumprimento dessa promessa em nós, amém? Eu quero te abençoar com uma oração, pai, nós sabemos que é o Senhor que honra aos teus filhos também, gerando ganhos para que eles possam manter não somente a sua família, mas também ajudar a tua obra e também ajudar a outras pessoas. E nós blindamos o teu povo que te honra com aquilo que o Senhor tem feito chegar a eles, ó pai. Nós blindamos esse povo, como diz a tua palavra, que por causa de vós, os dizimistas e ofertantes, eu, Deus, repreenderei o devorador e nós cremos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus e você aí na sua casa diz amém. Glória a Deus! Fala povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fique ligados porque já vamos começar. Amados, venham trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na mançaneta da porta, num corrimão, no elevador. Amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então, vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.